Se a gente combinar de brincar de outra maneira Trocar tudo de lugar e mudar a brincadeira Eu agora era você, você agora era ele Ele agora era ela, ela agora vira eu Então tá combinado, então tá tudo trocado Então tá tudo mudado, então tá, tá combinado Olá, para quem não me conhece ainda, sou o meu gênio O gênio da chaleira mágica E estou aqui para lhe conceder três desejos Cadê o resto do pessoal? Sei não, eu só sei que hoje quem começa o quintal sou eu Bom, vocês vão ou não vão fazer os seus pedidos, hein? Ah, primeiro pedido concedido Vocês terão muita diversão hoje, aqui no quintal Próximo Desejo realizado Podem estar certos de que vocês viverão muitas aventuras com o pessoal do quintal O quê? Chamar a turma toda? Ah, então tá É pra já Um, dois, três e... Pessoal, tem gente esperando vocês por aqui O quintal começou Tadá! Oi, pessoal! Oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Ai, o pessoal de casa tava ilucioso esperando vocês Nossa! E olha quanta gente lá em Sergipe! Oi, pessoal! É, olha ali o pessoal do Rio de Janeiro! Que lindo! Ai, o pessoal de Rondônia! E ali o pessoal do Amazonas e do Acre também! E de Santa Catarina! Oi, 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 oi! Mas agora sou eu quem vai fazer um pedido a vocês. Por favor, por favor. Me ajudem a chamar um desenho. Claro. Sim, sim. Afasta só um pouquinho. Então, olha só. No 3 a gente fala roda. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Roda! Para combinar.